Oi galerinha do Youtube A gente hoje tá com um amigo a gente vai falar sobre pantas, eu tô rouco porque eu tô doente só que eu já tô quase melhorando a gente vai falar sobre pantas, sobre caso você precisa fazer o que pra cuidar delas e leite meu amigo também vai falar depois bota no comentário o que você achou do vídeo e dá um like e se inscreva por favor galera me apoie família senhor Bônus senhor Bônus Matias Oi galerinha do Youtube a gente tá com um amigo Ted que tá deitado aqui ela é tão bonita de gavata perfeita 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 posso só me deixar ele deitado como ele quer ficar vamos deixar ele falar um pouco e galera a gente a gente vai falar sobre pantas e eu sou um amigo muito de pantas e eu também dou aula de caraté gente a gente vai ter que fazer muitas coisas hoje para regar os gilasopes de água de cerco de sol sombra e mais importante não esqueça de deixar ele num lugar que tenha bastante sol e o mais importante o nome dele é que é gilasol porque ele segue o sol ele é bonito e também ele é bom para enfeitar as coisas a gente tem que deixar ele no terreno úmido ou molhado vocês que escolhem em casa se for úmido tem que ser no sol e molha por de tardezinha na hora que acorda e quase escurecendo e não pode molhar quando o sol está muito perto dele então ele morre agora ele termina de falar agora agora a gente vai para as lindas sol elas precisam de cuidados precisam ter cuidado com o espinho e botar elas um dia um dia se elas tiver com muita fome ou botar um pedacinho de veneno porque elas levam para a casa dela e pronto resolvido o problema e depois quando tiver muito pisorre bate veneno com água e depois e depois para cuidar ela de leito e também cuidado para botar água também porque tem que ser com uma mangueira ou um regador eu recomendo mais mangueira porque se tiver muita soja você bota sua mangueira e deixa ela molhando e se não tiver muita soja pode molhar de regador ou qualquer coisa ou você pode furar um vasinho e deixar pingando que é melhor que também economiza água e agora sim o Teddy que está dormindo agora vamos falar sobre o que Teddy sobre as mais bonitas plantas da terra como é mesmo como é mesmo você as margaritas pode precisa de também um um buraco perto para ficar não é tem é sim se quiser também pode molhar elas todo dia de tarde de noite um pouco de água também se vocês quiserem e quando acorda e pula amanhã pula umas quatro horas desse jeito e se ela se ver na sombra é melhor que ela pegue ou se perca o sol do sol não é Teddy e não deixe nenhum mosquito impulsando elas porque então morre não é o senhor e eu já vou molhar meus margaritas deixa Teddy parar deixa ele molhar ele vai molhar cuidar das plantas também e também não esqueça também da sombra se tiver bom episódio não é tão problema desse jeito a gente só bate veneno e também das formigas é desse jeito do mesmo jeito se quiser destruir uma caixa de formiga bota pílula e ponto e se não quiser pega e pode e pode botar veneno para elas morrem um pouco para diminuir a quantidade e não comer as plantas suas e se vocês quiser com os bisoulos os bisoulos é fácil de matar ou bota veneno daquele ou joga veneno de formiga também serve papagas para um monte de colo se quiser jogar e assim a gente vai terminando esse vídeo por hoje e cuide dos dos abiertos e cuide das plantas tchau galerinha a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau